Tem pai que troca a fralda. Tem pai que dá comidinha. Hum, que sopinha mais gostosa. Tem pai que brinca de cavalinho. Opa, cavalinho, opa! Tem pai que leva na escola. Tchau, pai! Tem pai que vai buscar. Oi, pai! Tem pai que ensina. Pai, tirei 10 em matemática. Tem pai que garante uma grana para o fim de semana. Tchau, paizão! Domingo eu tô de volta, tá? Tem pai, herói. Ai, pai, você é demais. Tem pai, amigo. Ai, pai, só você me entende. Tem pai que é uma mãe. Pai, eu toquei essa trança que você fez no meu cabelo. Pai, um abraço do Bradesco. Tem pai que troca a fralda. Nossa, que cheiro! Tem pai que dá comidinha. Abre a boca, vai. Tem pai que brinca de cavalinho. Ai, minhas costas. Tem pai que leva na escola. Vamos, vamos, a gente tá atrasado. Tem pai que vai buscar. Puts, mas que demora. Tem pai que ensina. Ei, presta atenção aqui, ó. Tem pai que garante uma grana para o fim de semana. Pô, você quer mais? Tem pai, herói. Calma, calma que eu te ajudo. Tem pai, amigo. Vai, senta aqui e me conta, vai. Tem pai que é uma mãe. Não, não tô chorando, não. Para todos os pais, um abraço do Bradesco. Não, não tô chorando, 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 não tô chorando.